Aliás, a gente tem essa cena que vocês duas estão comentando tanto pra gente assistir a revelação. Ai, meu Deus do céu. O momento. Vocês ainda não viram? Não. Ah, então vocês devem ver aqui. Produção, solta aí. Preciso ter calma agora. Preciso organizar tudo que eu tenho pra fazer pra não dar nenhum passo em falso. Falando sozinha de novo? E qual o problema? Não. Só pra saber. É que normalmente quando eu penso, eu penso em silêncio, né? Não vou falar em voz alta meus pensamentos. Ainda bem. E eu tô atrapalhando o teu trabalho? O gênio não tá conseguindo fazer as coisas? Não, eu até consigo, mas... Tô cansado, vai. Pra mim, deu. É? Então vaza. Vou nessa. Homemzinho irritante. É com você, meu... Celeste? E onde é que você tava? Por que você não atende o telefone? Tá bom, vai. O serviço foi feito. Eu posso entender que o Roger, a Violeta e o Walt Disney não são mais minhas preocupações? Como você pode ser tão mal? Gente, que cara é essa? O que você tá falando? É verdade que o Roger é meu pai? Bomba! Que pergunta maluca é essa? Celeste, foco. Eu preciso que você me confirme se esse trabalho foi feito ou não. Você é fria, Daniel. Como é que alguém pode ser tão calculista ao ponto de mandar a filha acabar com o próprio pai? O Roger mentiu pra você. Você não tem que levar em conta nada do que ele fala. Nada. Que era verdade! E se você mentir pra mim dessa vez, eu juro que eu não te perdoo. Eita. Então me fala, o Roger é meu pai ou não? Fala! Sim. E? O Roger é teu pai. Dizendo a tensa, né? Você prometeu que não ia ter mais segredo entre a gente! E você prometeu mesmo sabendo que ainda tinha esse! Que de todos, Daniel, de todos, esse foi o pior que você escondeu! Filha, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. O Roger, ele não presta. Tá. Ele não seria um bom pai pra você, Celeste. Eu não te contei porque eu queria te proteger. Você não podia ter me escondido isso. Eu tinha o direito de saber a verdade, Tânia. E eu entendo que você tá magoada agora. Só que essa emoção toda vai passar. E aí você vai conseguir me entender e você vai me desculpar. Eu fiz isso pelo teu bem, filha. O Roger, ele não seria um bom pai pra você. Como é que você pode saber se você me levou pra longe dele? Talvez ele não tivesse me jogado num orfanato como você me jogou. É? Pelo jeito ele mentiu direitinho pra você, né? Foi o Roger que me obrigou a te deixar no orfanato. Foi? Foi! Foi você. Filha. Eu menti pra você porque eu queria te proteger. Porque eu não queria que você sofresse com nada disso. Para de mentir pra mim. E eu entendo você. Eu sei que é mais fácil você confiar no que ele te falou. Você me colocar como vila dessa história como se eu fosse a culpada. Mas não é isso. Você quer saber a verdade de tudo? Você quer saber a verdade? A verdade é que o Roger, ele nunca te quis. Mentira. Ele nunca quis você. Você quer uma verdade? Tá aí tua verdade. Para de mentir pra mim. Isso. Para! É uma cena muito intensa de fazer, né? Meu Deus. Ele me contou. Eu sinto muito, Celeste. Você não sente. Você não sente porque ele me contou que foi você que fugiu. Ele nem queria que você me colocasse no orfanato. A única mentirosa aqui, Tânia, é você. Porque mentir é a única coisa que você sabe fazer. Você só mente, mente, mente nem a sua aparência é real. Para de ser burra, Celeste. Você acha o quê? Que ele veio com essa história agora de pai bonzinho? Por que ele queria ser livrado do que tava prestes a acontecer com ele? Por que ele veio com essa história agora de pai bonzinho?